Tá procurando roupas? Ó, então oriente-se, meu rapaz. Camisas Oriente. Como é que vai, Andrezão? Muito bem, bom de negócio. Ó, ele trabalha com um produto bom, de qualidade. Vem cá, pode chegar mais um pouquinho perto. E com preço muito bom. Esse preço que nós vamos mostrar à vista ou no cartão? Ou no cartão, isso. Então, olha só como é legal. Então, aqui eu tenho purulinho Bras Pérola, calças, tá? Quanto que você faz uma calça social como essa? R$29,90. R$29,90. Gente, é purulinho Bras Pérola, tá? R$29,90. Aqui o que eu tenho? Isso aqui é Panamá da Vicunha. Panamá da Vicunha, quanto que você faz? R$21,90. R$21,90. Pode usar o seu cartão. E aqui? Pérolin da Bras Pérola. Legal. Várias cores. Quanto? R$16,90. R$16,90, tá, gente? Você vê que tem bastante coisa. R$16,90. Aqui eu moro, eu volto. Vamos passar um pouquinho aqui, ó. Aqui eu moro, eu volto. Aqui, olha, ó. A gente só daqui uma hora de volta. Aqui, ó, camisas sociais. Então, tudo isso que você vê aqui são camisas sociais de qualidade, manga longa, claro, né? Quanto que você faz? R$16,90. R$16,90 centavos. Gente, ó, ele tem muita coisa. Você quer ver? Qualidade. Qualidade? Quer ver? Vem cá, por exemplo, da Rafi, que você conhece. Camiseta como essa aqui, quanto que você faz, André? R$16,90. Estamos no mesmo preço. R$16,90. Tem várias cores, tem até modelinhos diferentes por R$16,90. É o presente que o seu amigo secreto está esperando. O que mais? Ah, terno. Vamos escolher um aqui. O que que você tem? Pegar um aqui. Terno. O que que é? Linho misto? Linho misto. Linho misto. Completo calce blazer. Quanto você faz? R$89,90. R$89,90. Gostaram? Claro, tá? Ó, é esse preço à vista ou no seu cartão de crédito. Se você quiser comprar, para revender, venha conversar com o André, né? O André é bom de negócio. O garoto é bom de negócio. O endereço é fácil. Camisas Oriente, já tem de segunda a sábado das 8 às 18, domingo das... 9 às 13. 9 às 13 horas, rua Oriente, qual que é o número aqui? Número 799 do Brás. Telefone. 6935560. Acabou!